A cidade de Mossoró chega a marca de 124 mortes violentas. Um jovem morador de uma região do bairro Dom Jaime Câmara, mesmo que tinha 20 anos de idade, foi encontrado morto com diversos disparos de arma de fogo em uma estrada carroçável no bairro Rincão, já na zona rural do município de Mossoró. A cidade de Mossoró, na região oeste do Rio Grande do Norte, registrou o primeiro homicídio do mês de outubro de 2022. Um jovem de 20 anos, identificado como Marcos Paiva de Brito Filho, morador do bairro Dom Jaime Câmara, foi encontrado morto com cerca de quatro tiros de pistola .40 em uma estrada carroçável no sítio Rincão, na zona rural do município. Próximo ao corpo foi localizada uma moto de sua propriedade. De acordo com a perícia, a vítima foi espancada antes de ser morta pelos criminosos. No local, quatro capas de calibre .40 foram recolhidas pela equipe da perícia do ITEP. O corpo foi encontrado por populares que passavam no local e estavam sobre um monte de entouros. Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime. A família do jovem é toda evangélica, inclusive ele. Segundo o pai, que compareceu na delegacia de plantão da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência e solicitar a guia de liberação cadavérica, Marcos saiu de casa na noite da sexta-feira, dizendo que ia a uma carreata política e depois iria dormir na casa da namorada no bairro Pintos. Na manhã do sábado, soube da notícia que seu filho tinha sido assassinado. Após a perícia realizada no local, o corpo de Marcos Paiva de Brito foi recolhido para ser examinado no IML do ITEP e, posteriormente, liberado para os seus familiares. Segundo o procurado ligado, o senhor, que escutava disparo de arma de fogo, aí a ROCAM 02 chegou no local e de 8 horas ele chegou aqui para arreder o pessoal e encontrava o cadáver vejado, vários disparos de cálcio, ponto 40. No local nós encontramos um rapaz com alguns ferimentos, algumas depurações provenientes de projetos de arma de fogo na região do Torácio e saindo na região do Oção. Perito, dá para se dizer se esse crime aconteceu na madrugada ou se foi agora de manhã, pela situação do cadáver? Bom, no local nós encontramos um cadáver já com rigidez completa, certo? Então, apesar de variar com as condições climáticas, mas provavelmente aí umas 8 horas do crime. Sem identificação, Perito? Sem identificação, até o momento. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?